anticoncepcional e cirurgia do quadril. Olá, meu nome é Davi Guzmão, sou médico ortopedista e por essa vocês não esperavam, né? Falar de anticoncepcional e cirurgia do quadril. O que tem a ver isso? Anticoncepcional e cirurgia do quadril. Olha só que incrível. Bom, talvez muitos de vocês não saibam que os métodos hormonais anticonceptivos, seja a pílula, seja o anel vaginal, ou seja, o dispositivo intrauterino, contenha hormônio, eles podem causar um aumento de risco de trombose. Bom, na medida que a dose hormonal diminui, esse risco também diminui. Então, por exemplo, a pílula anticoncepcional via oral tem um risco maior, em seguida vem o anel uterino e depois vem o dispositivo intrauterino. Então, todo o método que usa hormônio para causar a anticoncepção, ele aumenta o risco de trombose. Ah, Toro Guzmão, mas o Dio tem tão pouquinho hormônio. Bom, mas ele não consegue, inclusive, causar anticoncepção com o nível de hormônio que ele tem. Então, ele altera também a coagulação em função disso. Então, sim, é um item que é importante saber. Bom, mas aí, digamos que tem uma mulher em idade fértil, ou qualquer mulher que utiliza o anticoncepcional via oral, que tem um dispositivo intrauterino, que tem um anel vaginal, e vai realizar uma cirurgia de prótese de quadril. Bom, aí existem algumas opções. O anticoncepcional via oral pode ser parado e substituído temporariamente por algum outro método de barreira, como preservativo. O anel vaginal também pode ser retirado, que é mais simples. E o dispositivo intrauterino hormonal, ele ainda não tem um consenso bem claro se vale a pena ser retirado para fazer a prótese de quadril ou não. Então, assim, isso aí vai ser importante vocês conversarem com o cirurgião de vocês e conversar também com a obstetra de vocês. Porque, às vezes, existe algum outro motivo pelo qual se optou por um dispositivo hormonal e que possa ser mais complicado fazer essa retirada. Então, isso tem que pesar também o risco-benefício. Agora, o anticoncepcional via oral e o anel vaginal são mais simples de serem removidos. E eu acho que é uma coisa que vale a pena ser conversada com o paciente e ver durante aquela fase uma outra estratégia de anticoncepção até que a pessoa possa fazer a cirurgia e saia da janela de risco de trombose. A janela, digamos assim, o pior são nas primeiras semanas, as primeiras seis semanas. Mas vamos botar uma janela mais importante, uma janela um pouquinho mais ampla para garantir. São desde a cirurgia até 90 dias após a cirurgia que poderia ter um risco maior de um evento de trombose venosa profunda ou um evento de tromboembolismo pulmonar. Então, vamos botar uma janela um pouquinho maior do que o usual só para a gente ficar em uma margem de segurança. Então, vejam só, tem um outro vídeo que eu falei sobre medicações que aumentam o sangramento, que são os anti-inflamatórios, e aqui falando de outras medicações que aumentam o excesso de coagulação, que vai se traduzir em trombose, eventos trombóticos, como a trombose venosa profunda ou a tromboembolismo pulmonar ou até acidente vascular cerebral trombótico também. Então, assim, as mulheres que usam isso, elas vão estar em maior risco em várias situações, né? Inclusive, assim, viagens longas de avião, por exemplo, usando anticoncepcional oral tem um risco maior de trombose, não sei se você sabe, viagem longa de ônibus, de carro, qualquer viagem longa que a pessoa fica muito tempo parada, também vai ter esse risco aumentado. E toda cirurgia que mexe na parte óssea também aumenta um pouco do risco da trombose. Então, imagina, já estava somando dois riscos. Então, imagina se a pessoa usa anticoncepcional, vai fazer a cirurgia de prótese, a pessoa fuma ainda, que é mais um risco. E aí, esses riscos começam a se somar e vai ficando cada vez mais problemático. Então, é sempre importante uma avaliação individual, paciente, cirurgião e o estretra ou ginecologista que receitou o método anticoncepcional, sempre é importante uma conversa de forma mais individual com o paciente, porque cada paciente pode ter uma estratégia diferente. Então, como regra geral, se for possível parar o uso do anticoncepcional antes da cirurgia, seria bem interessante isso para que a pessoa possa voltar a ter seu risco diminuído de trombose. Certo, pessoal? Então, qualquer hora dessas, eu vou ver se eu chamo um colega vascular para falar sobre esse assunto, um cirurgião vascular que está muito acostumado a tratar essa parte relacionada à trombose, ou então chamar um cardiologista que também está muito acostumado a tratar eventos relacionados à trombose. E, de repente, a gente pode fazer uma discussão mais a fundo sobre esse tema, não só falando, digamos, do anticoncepcional, mas também de outras coisas que podem ser feitas. A gente já tem uma rotina do que pode ser feito lá, mas na medida preventiva que o paciente possa fazer antes. E, às vezes, é bom trazer um outro colega de outra área e ter uma conversa mais a fundo. Eu vejo que vocês gostam bastante, às vezes, quando eu trago um outro colega. Até hoje, deixa eu pensar, a maioria dos colegas que eu trouxe foram ortopedistas, especiais da minha área, com exceção do doutor Renato Bender, que já participou no vídeo, e também o doutor Renato Cassol, infectologista. Posso estar me esquecendo de mais algumas, mas eu acho que foram esses que não eram ortopedistas que participaram aí do vídeo. Realmente, digam isso se vocês acham que é válido chamar outros profissionais de outras áreas para complementar o assunto relacionado ao quadril. Por exemplo, o vascular pode nos ajudar com essa questão da trombose. O cirurgião plástico pode nos ajudar com dicas da cicatriz. O urologista e cirurgião geral podem nos ajudar com diagnósticos diferenciais em relação ao quadril. O regiurinocologista, em relação à mulher, nos ajuda a diagnóstico diferencial em relação à dor no quadril. Então, me digam o que vocês acham, se vale a pena a gente chamar um colega aí para a gente fazer um bate-papo informal, daquela maneira como eu fiz já em outros vídeos com o doutor Inácio, o doutor Bruno, para trazer mais informação de qualidade para vocês que estão pesquisando sobre o assunto de cirurgia do quadril, ou cirurgia por vídeo, cirurgia de prótese. É sempre uma informação que ajuda a montar esse quebra-cabeça, tanto do tratamento quanto do diagnóstico. E, no final das contas, o objetivo todo é que vocês tenham o melhor resultado com o tratamento de vocês e da forma mais segura possível. Certo, pessoal? Compartilhe esse vídeo com a vizinha, com a tia do Zap, com o amigo que vai fazer a cirurgia. Certo? Grande abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau.